O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós Senhora. Naquele tempo disse Jesus, ai de vós mestres da lei e fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós mestres da lei e fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos e dizeis, se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhora. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus está fazendo uma crítica muito dura àqueles homens que eram os religiosos daquele tempo, os mestres da lei, os judeus, homens que agiam em diversos momentos movidos pela hipocrisia. Hipocrisia, que é uma palavra grega que significa encenação. Eram homens que o tempo todo encenavam como atores, faziam externamente o que no coração, na verdade, não viviam e não eram. Quando Jesus chama estes homens de fariseus hipócritas, Jesus está os chamando de atores. Em outras palavras, numa linguagem comum a nós, eram pessoas fingidas, falsas, que faziam uma coisa, mas traziam outra totalmente diferente dentro dos seus corações. A hipocrisia é um pecado grave, filha de um outro pecado chamado vaidade. O pecado daquelas pessoas que vivem de aparências, passam uma imagem daquilo que de verdade não o são. É por isso também que de maneira muito, talvez escandalosa, Jesus chama estes homens até de sepulcros caiados. Ou seja, aqueles sepulcros que eram pintados de branco, externamente, belos, que aparentavam pureza e beleza, mas dentro estavam cheios de podridão, de ossos, cheios de morte. O Papa Francisco, comentando este Evangelho, chamou estes homens de os doutores da aparência e não os doutores da verdade. E às vezes, infelizmente, também nós que somos homens de igreja, Leigos, padres, pastores, povo de Deus, missionários, consagrados, pais e mães de família. Às vezes, infelizmente, também agimos assim. Só para ter a atenção dos homens, a boa fama, Só para termos poder, Ou para não sermos mal vistos, Nós agimos também com hipocrisia. Até aparentamos uma imagem de piedade, De santidade, De bons desejos, Mas por dentro o coração está cheio de malícia, De maldade, De más intenções. Nós sabemos que todos nós temos aqueles Inimigos declarados, As pessoas que se dizem diretamente Nossas inimigas, Mas pior, Temos os inimigos ocultos, Aquele que na nossa frente nos abraça, E sorri para nós, E por trás age com esta hipocrisia. Isto é um câncer, Na vida da igreja, Na vida das comunidades cristãs, E na vida das nossas famílias. E quantos de nós, Muitas vezes, Vamos para o confessionário, E nos esquecemos desse pecado. O pecado da hipocrisia, E da falsidade. Quantos de nós, Ainda não tivemos a coragem, De escrever no nosso exame de consciência, Que fomos hipócritas, Falsos, Fingidos, Agimos de um jeito, Mas o coração trazia, Uma má intenção. Sepulcros caiados, Como estes homens religiosos, Do tempo de Jesus. Mas graças a Deus, E por bondade e misericórdia de nosso Senhor, Existe um remédio, Muito eficaz para a hipocrisia. Este remédio, Este remédio, Chama-se, A pureza das intenções. Examinar o nosso coração, E purificar as intenções, Com as quais estamos na igreja, As intenções com as quais, Estamos na vida das pessoas, As intenções pelas quais, Nós trabalhamos, Falamos, Pregamos, E até rezamos. Um coração, Livre da hipocrisia, É aquele coração, Purificado profundamente, Nas suas intenções. Que age com pureza, E com sinceridade. Antigamente, Na Europa, As estátuas e monumentos, Eram restaurados com cera, Que escondia a verdade, E as brechas daquelas estátuas. Quando o sol esquentava, A cera derretia, E a verdade, Era revelada. Daí vem a palavra sinceridade, Sem cera, Sem disfarce, Sem máscara, Viver na verdade. A palavra de Deus diz, Que nós só temos poder, A favor da verdade, E nunca do fingimento. Que hoje, Neste evangelho, Tão duro, Mas tão necessário, Para esses tempos, Da nossa igreja, O Senhor converta, O nosso coração. E ainda mais, A igreja, Ouve este evangelho, No dia, Em que celebra, O doutor da verdade, Santo Agostinho. Este homem, Que viveu, Uma busca, Apaixonada, Pela verdade, E foi capaz, De encontrá-la, De maneira, Magistral. E Santo Agostinho, Dizia isso, Enquanto o homem, Não encontra, A verdade, Da sua vida, Que está em Cristo, Ele jamais, Encontrará, A si mesmo. Quem quer viver, Na hipocrisia, Viverá de mentiras, Mas quem aceitar, A própria verdade, Encontrará, Portanto, A libertação. A Eucaristia, De hoje, A comunhão, Com a verdade, Encarnada, O Filho de Deus, Purifique, O nosso coração, Se por ventura, Dentro dele, Ainda existe, A podridão, Do fingimento, E da hipocrisia. E nos faça, De fato, Viver, E falar, A partir, De um interior puro, Limpo, Na beleza, De uma vida, Verdadeira. De um interior puro, 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 De um interior puro,